Meus amigos, então aqui na mesa estão os ingredientes que nós vamos precisar para preparar esse bolo de flocão de milho. Que delícia, pessoal! Então vamos lá, uma xícara de açúcar, duas xícaras de flocão, três ovos, 200 ml de leite de coco, 100 ml de óleo. Vamos precisar também de 100 gramas de coco ralado, uma colher de fermento e 200 gramas de milho com soro. Pessoal, esse milho, essa caixinha, vende no supermercado, eu não sei se é 200 gramas. Mas é a caixinha de milho, tá certo? Da pequena. Com soro, viu? Então, no liquidificador, né, vamos acrescentar primeiro os ingredientes líquidos. O ovo, os três ovos. Vamos colocar o óleo, o leite de coco e agora, né, vamos colocar o milho. Com soro. E vamos acrescentar logo a xícara de açúcar junto. Vamos misturar esses ingredientes. Vamos lá. Misturar eles. Agora que nós já misturamos, né, vamos colocar as duas xícaras do flocão de milho. E vamos misturar mais um pouco só, pessoal. Dá uma misturadinha aí. Agora, né, vamos acrescentar aqui o coco ralado. Esse coco pode ser aquele de saquinho. Esse que eu tô usando é o coco fresco. Tá certo, pessoal? Mas pode ser aquele de saquinho adocicado. E nós vamos colocar aqui uma colher de fermento. E vamos misturar um pouco aqui. E já tá pronto, pessoal, a massa do nosso bolo de flocão. Eita! Agora aqui com uma forma já untada. E aí vamos colocar a massa do nosso bolo. Lembrando que o forno já tem que tá pré-aquecido já. A 180 graus. E quando você colocar o bolo, põe aí em 200 graus pra 30, 40 minutinhos e já tá pronto. Esse bolo aqui ficou pronto em 40 minutinhos, pessoal. Em 250 graus. Então vamos colocar aqui no forno. Mas preste atenção aí na potência do seu forno, pessoal. Olha só como ficou o nosso bolo de flocão, pessoal. Ficou uma delícia. Ficou muito bonito, fofinho. Muito bom mesmo. Vamos cortar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Tandandam. Olha só que espetáculo, pessoal. Façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Se vocês gostaram, compartilhe. Divulgue. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aperte o joinha aí, pessoal. Pra vocês receberem outras notificações aqui do nosso canal. Agradecemos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.